Alô galera do M30, estamos aqui com o Admilson, o grande administrador do futebol em Cachoeirinha. Está aqui fazendo parte desse evento, ele que representa o futsal em Cachoeirinha. Admilson, um grande evento daqui a pouco, entrega de kits. O que é que você tem a falar dessa atitude do governo municipal em Cachoeirinha? É uma boa iniciativa do prefeito da cidade, o secretário de esporte. Estou de parabéns pelo esforço, porque todo mundo sabe que essa verba já estava praticamente voltando. A prefeitura correu atrás, foi atrás e conseguiu trazer para Cachoeirinha um evento inédito, um evento que é pela primeira vez com apoio do Ministério do Esporte. Fazia mais de dois anos que essa verba estava presa, várias e várias cidades conseguiu realizar e Cachoeirinha ia ficar de fora, porque a verba tinha voltado, não questão da prefeitura em cima, da empresa responsável anterior e depois de muito corre atrás e conseguiu o objetivo que foi trazer esse campeonato aqui para Cachoeirinha. Não só futsal, mas futebol de campo, feminino e masculino de salão e futebol de campo masculino. Admilson, você que participa do futsal, quantas equipes irão participar desse evento do futsal? Pouca equipe, eu achei muito pouca por questão de documentação. O pessoal não estava, não estava, vamos dizer, acostumado a entregar tanta documentação para participar da competição. Até 5 de eleição foi pedido, mas é uma regra do Ministério do Esporte, não tem nada a ver com o pedido do prefeito, mas no geral foi muito bom, pessoal, 5 equipes femininos e 6 equipes masculinas. A equipe masculina só vai ter aí, ao menos vai entrar aí em conflito, vamos ver, porque o pessoal ainda está procurando. Eu queria que o pessoal aceitasse essa questão de documento, não só no esporte, como quantas coisas aí que vem pedir o documento, o pessoal não entrega documentação, não quer entregar seus documentos. Mas isso é normal, ele vai mudar o nome de ninguém, a identidade de ninguém. Valeu, brigadão aí, meu Deus do céu, valeu, valeu.